Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. André, o que você acha que devemos falar quando o cara brocha? Qual a sua opinião como agir? É, então, aqui você falou que acha que a gente deve falar como agir. Eu sou partidário de não falar nada, fingir demência. Então, como eu devo agir? Fingindo demência, porque não tem nada mais constrangedor para um homem do que brochar. E, olha, gente, eu tenho atendido, né? Não só recebo relatos em vídeos meus que falam sobre esse assunto. Às vezes eu leio lá comentários, né? Que são, na verdade, depoimentos de homens que deixam lá. Assim como eu atendi já alguns homens, não foram muitos, mas, assim, alguns homens que começaram a ter esse problema. Então, quer dizer, vamos colocar problema entre aspas, porque, assim, ó, na grande maioria dos casos, a brochada aconteceu por causa de ansiedade. Aí, você tem que tomar cuidado, porque, assim, ó, outro dia foi um vídeo meu no Instagram respondendo algo do tipo também. E aí, um dos comentários me assustou um pouquinho, porque a mulher dizia assim, era uma mulher e ela disse assim. Então, quer dizer, você está vendo? É uma mulher. Então, quer dizer, ela já não tem conhecimento para falar isso. Aí, ela falou assim, Mulheres, se o homem brochar na primeira vez que estiver saindo com você, ok, dê um desconto, porque ele pode ter ficado ansioso, nervoso. Na segunda, já bota ele para correr. Porque aí já não é normal. Então, veja bem. Olha, é complicado, não é? Alguém colocar uma regrinha dessa forma, sabe? Uma lei dessa. Se ele brochar com você a primeira vez, releve, porque ele é ansioso. Se acontecer a segunda, chute. Caia fora. Cara, eu vou te dizer uma coisa. O cara que, às vezes, desenvolveu esse bloqueio psicológico, porque broxou. Aí, ele já fica com medo da próxima. A próxima vez, ele já fica amedrontado, acreditando que isso possa acontecer novamente. E aí, como ele fica amedrontado, pensando que isso pode acontecer novamente, provavelmente vai acontecer. Sabe por quê? Porque na hora que estiver rolando os amassos, aquele pega nervoso, quando, a hora que ele começa a te beijar, de repente, a coisa vai estar funcionando muito bem. Vai estar assim, vai estar explodindo. Vai estar funcionando. Aí, vamos supor, começou a te beijar lá no banco da frente do carro. A hora que começou a te beijar lá no banco da frente do carro, meu Deus, você passou a mão lá para os Países Baixos e você viu que a coisa estava te nindo. Aí, vocês pulam para o banco de trás, para o banco de trás, você já sabe o que significa isso. Aí, na cabeça dele, ele também já sabe o que significa ir para o banco de trás. Mas, eu vou transar com ela. Nessa hora, o negócio já começa a perder a força. Por quê? Porque aí, ele já está conectado. Nós vamos transar. Meu Deus, tem que funcionar. Pelo amor de Deus, já aconteceu semana passada. Broxou. Não, eu não acredito. Não, 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 não. Não acredito que está baixando. Não, gente. Não, isso não pode estar acontecendo. Pelo amor de Deus, não. Não, não está acontecendo. Pelo amor de Deus, não. Então, quer dizer, ele vai estar... Só que, tudo isso, ele não parou para pensar. Ele não falou para você. Viu? Espera um pouquinho. Preciso pensar aqui comigo mesmo. Ele está te beijando. Está indo para cima de você. Você está indo para cima dele. Mas, a cabeça dele se desconectou de você. A cabeça dele é como se tivesse aberto um buraco onde ele está caindo. E a única coisa que ele está visualizando é o piu-piu dele. E ele está visualizando que o piu-piu dele está caindo. E aí, ele está... Não, pelo amor de Deus. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Então, assim, você está vendo que ele está te beijando. Ele pode estar até, sabe, mordiscando o seu peito. Sabe aquelas coisas? Enfim. As preliminares. Ele pode estar fazendo tudo isso. E eu vou te dizer mais. Mas, se você, nessa hora também, você for com a mão no piu-piu dele, aí o que já estava caindo, já estava meia bomba, aí, bem, a hora que você vai com a mão, porque aí ele está caindo nesse buraco, ele se desconectou de você, ele está caindo nesse buraco escuro, onde ele só está pensando isso. Então, ele está fazendo de tudo para tentar disfarçar para ver se o piu-piu vai voltar. Só que, nessa hora, você vai com a mão lá, e aí você percebe que está aquela coisa borrachuda. Nessa hora, aí faz assim, ó, estava lá meio borrachuda, aí faz assim, ó, até recolhe. Porque aí é constrangimento em cima de constrangimento, é pressão sobre pressão, o que ele está fazendo? Ele caindo nesse buraco. E aí, a hora que você vai com a mão lá, então, você, agora, veio a vergonha, porque agora ela percebeu. Então, eu não estou sendo homem, eu não me sinto másculo, minha masculinidade está sendo colocada em xeque, então, eu não presto. Passa um zilhão de coisas pela cabeça do cara. Ah, meu bem, então, mulheres, tenham mais sensibilidade, sejam mais compreensíveis. Esses discursos, para mim, não servem. Poxa vida, realmente, eu acho que não combina, sabe, com mulheres, porque, para mim, mulher sempre foi um sinônimo de uma pessoa que tem mais sensibilidade. O homem, muitas vezes, foi criado culturalmente para ser mais insensível. E, então, eu fico, sabe, eu acho estranho esse comportamento, esses discursos. Ah, os homens também são assim. Pois é, não é porque os homens são assim que abre margem para que a gente também seja. Quando eu digo a gente, são pessoas sensíveis. Eu me considero um cara sensível. Então, se tem homens que são totalmente insensíveis, eu acho que não justifica nós sermos. Nós, os sensíveis, sermos só porque os outros são. Então, eu acredito, meu bem, que numa situação dessa, primeiro, que se você percebe isso, evite ir com a mão, né, evita ir com a mão. Tenta perceber de outras formas. Na hora do movimento, a sua perninha dá uma passada lá. Se você perceber que a coisa está bem, você entendeu? Apontando para a lua, aí você, né, aí, bem, amassa pão lá. Amarra, parece gato afofando a almofada, né? Aí, bem, você vai lá. Aí, você vai lá, gatinha, e fica. Aí, tudo bem. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sacada. Porque se a gente passar a perna por lá, percebe que a coisa não está, entendeu? Não vá com a mão. Você vai piorar as coisas. Deixa, fica aqui em cima, entendeu? Fica beijando, vai na orelha, vai. E se você percebe, passa de novo a perna bem discretamente. Como se você estivesse trocando de posição. Se você percebe que a coisa não está fluindo mesmo, vá mudando de assunto. Fala assim, é... Ai, cansei, nossa. Porque ficou ali naquela pegação. Ai, deixa eu respirar um pouco. Ai, vamos respirar um pouco? Nossa, pelo amor de Deus, vamos respirar, entendeu? Tire o foco daquela questão. Deixa ele dar mais uma relaxada, né? Agora, ele vai ficar até mais relaxado. Ufa, meu Deus. Ainda bem que ela não percebeu. Ele vai achar que você não percebeu. Porque ele está aflito. Aí, você começa a conversar. Vocês podem começar a bater um papo, entendeu? Se você perceber que ele está agarrado no papo mesmo, é porque ele está aflito para voltar a fazer o negócio. Então, talvez, seja preferível ficar no papo, ficar na conversa, entendeu? Eu fingir que não aconteceu. Quando viu, já deu o horário. Ai, está tarde. Tem que ir para casa. Tenta no outro dia. É óbvio. Aqui, eu não estou falando que você é obrigada a ficar com um cara que constantemente não consegue funcionar. Então, aí, talvez ele tenha problema, bloqueio psicológico, certo? Então, aí, ok. Tudo bem. Mas, eu estou falando, nesse caso, entenda. Talvez seja um cara muito bacana. Talvez vocês fossem dar super certo. Mas, por causa disso, onde alguém falou que você tem que, tipo, mete o pé. Aí, você acaba perdendo a chance de conhecer um cara. Desse cara, pô, esse cara perceber que você é bacana, que você é ponta firme. Então, eu acho que tem coisas, né? Que a gente tem que buscar ser compreensivo. Eu preciso ser compreensivo, né? Em determinados assuntos, em determinadas questões, que são delicadas. Assim como o homem tem que buscar ser compreensivo em muitas questões que são delicadas para uma mulher. Certo, meus queridos? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. Que é a análise sigilosa aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.